E foi-se o tempo em que você precisava gastar um dinheirão pra reformar o seu sofá. Ou porque tava sujo, ou porque o tecido já tava um pouquinho desgastado. Acabou, hein? Fábrica das Capas faz isso pra você. E a pronta entrega, o 3 em 2 lugares? Pronta entrega. Nós temos mais ou menos 12 cores diferentes. Também o bicolor, que tá muito bonito. Certo. E ele fica bem esticadinho, perfeito, né? Você nem disse que é uma capa, Kátia, porque ele é elástico, é uma malha americana que se adere perfeitamente ao sofá. Quanto sai o 3 em 2 lugares? Em 3 vezes de 40 reais, no meu melhor tecido, nessa malha americana. E também pronta entrega, você tem aqui pras poltronas. Olha só, várias cores. Agora, se você tem um estofado um pouco maior, um pouco menor, faz sobre encomenda. Qualquer modelo e tamanho. Nós trabalhamos em cima das medidas. Cortina. Cortina, 3 vezes de 15 reais no gorgurão, com franja, na barra, no pantô. Essa também é o mesmo preço. Tá fazendo um sucesso, gente? Porque por esse preço, você vai deixar a casa bonita agora pro Natal, porque é pronta entrega e vai gastar pouquinho. Agora, olha só a toalha de mesa. Você tem branca, bege, tem quadrada e arredonda. Isso. Quanto? 8 reais. Você acredita nisso? Acredito. Olha que loucura, gente. E a almofada, tá aqui, Luizão, com elástico, certo? Vem cá, Marcos. Com vivo, com zíper, com enchimento, tudo lavável. 7 reais também. É uma loucura. Então corre pra cá, aproveita e deixa a casa bonita agora pro Natal. Tem no Shopping Zé Odorado. Em São Bernardo, no Golden Shop, na Zona Leste, no Shopping Arikandu, vem no Brás, no Fashion Shop. Telefone? 386-5236, nossa central. E o site também pra maiores informações. Fábrica das Capas, corre! Tchau, tchau. Tchau, tchau.